Esse é o DJ Playboy, o original, tá ligado DJ Silva da Zen, o Bravo DC Fui na padaria, comprar um pão, voltei com um sonho Eu comi a jovem, aprendi de 18 anos Eu comi a jovem, aprendi de 18 anos Eu comi a jovem, aprendi de 18 anos Fui na padaria, comprar um pão, voltei com um sonho Fui na padaria, comprar um pão, voltei com um sonho Eu comi a jovem, aprendi de 18 anos Eu comi a jovem, aprendi de 18 anos Como treinar o seu dragão, as piranha quer confete Cê é banguela, fica melhor pra fazer boquete Como treinar o seu dragão, as piranha quer confete Cê é banguela, fica melhor pra fazer boquete Cê é banguela, fica melhor pra fazer boquete